Se eu pegasse uma carona Eu li até o infinito e gritaria, apaixonado estou Transformaria o arco-íris em forma de coração pra ela Pra ela E até o jardim do Éden entraria um buquê de flores Nos quadro planos do mundo escreveria seu nome Pro planeta saber desse amor Meu pensamento trapaça a realidade É verdade quando falo de amor Deixa pelo menos eu sonhar Vou ir buscar no céu a estrela pra ela Se eu se peço voar Vou ir buscar no céu a estrela pra ela Mas eu queria voar, buscar no céu a estrela pra ela Se eu se peço voar, eu queria buscar no céu a estrela pra ela Ah, se eu pegasse uma carona, um disco voador Eu venho até o infinito e gritaria apaixonado estou Transformaria um arco-íris em forma de coração pra ela E até o jardim do Éden entrariam no reto flores Nos quatro cantos do mundo escreveria seu nome pro planeta saber desse amor O pensamento ultrapassa a realidade, é verdade quando falo de amor O pensamento ultrapassa a realidade, é verdade quando falo de amor Eu queria voar, buscar no céu a estrela pra ela E seus pés voar, vai buscar no céu a estrela pra ela Eu queria voar, vai buscar no céu a estrela pra ela E seus pés voar, uma estrela pra ela Nasce um pedaço Puxa, R10 E seus pés voar, vai buscar no céu a estrela pra ela